Você aí que sempre quis iniciar suas operações no MetaTrader 5, mas nunca soube por onde começar. Eu agora acabei de criar um curso grátis sobre o MetaTrader, onde você vai saber como criar sua conta na corretora, criar sua conta no MetaTrader, instalar o programa e fazer a conexão entre corretora e MT5. Assim você poderá fazer suas estratégias, utilizar indicadores e também robôs. Essa é a primeira aula do curso, espero que vocês gostem. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vamos atualizar a minha primeira aula do curso grátis de MetaTrader 5. Eu já fiz esse curso há um bom tempo, só que a primeira aula já se encontra um pouco desatualizada. A Derive.com, que é a corretora que nós utilizamos, já passou por algumas atualizações, a interface dela também mudou. Algumas coisas na conexão entre a corretora e o MetaTrader também evoluíram. Eu achei interessante fazer uma nova aula para que vocês não tenham dúvida no momento que for conectar a conta de vocês. Então vamos começar essa aula, é realmente uma pegada mais didática e mais detalhada, espero que vocês gostem. E caso vocês estejam vendo a aula pelo YouTube, eu separei o curso dentro da playlist do curso grátis de MetaTrader. Caso vocês estejam vendo pela TraderBotsClub, que é a minha plataforma grátis, vocês verão as aulas também de forma organizada. Para quem não conhece a TraderBotsClub, eu estou aqui nesse meu painel de alunos, que você pode também ter acesso grátis. Vou deixar todos os links fixados no primeiro comentário desse vídeo. Você vai aqui na primeira página, MetaTrader, ver aulas na parte de curso. E aqui vocês conseguem assistir as aulas também de forma organizada, uma a uma. Essa primeira aula é algo mais de criação de conta, instalação e conexão. E a partir da segunda aula, vocês começam aí a ver as ferramentas, a ver estratégias, como utilizar indicadores e como utilizar robôs também, tá bom? Então vamos voltar aqui à parte principal. Primeiro sobre a Derive.com. Para quem não conhece, é uma corretora de opções binárias e forex. E é através dessa corretora que nós fazemos a conexão e fazemos também o nosso day trade, as nossas operações. Utilizamos robôs, utilizamos indicadores. Caso você ainda não tenha nenhuma corretora, não tenha conta em nenhuma corretora de opções, faça aqui o seu cadastro na Derive, que você também terá os mesmos acessos que eu passo durante a aula, tá bom? Feito aí o seu cadastro na Derive, que eu também vou deixar um vídeo na indicação desse daqui, tá? Quando acabar esse vídeo, no final, lá no vídeo sugerido, vou deixar como a Derive funciona e como você se cadastra nela também, tá? Mas não tem nenhum segredo, é chegar aqui, clicar, comece a negociar, que você faz o seu processo lá de criação de conta, tá bom? Depois que você cria a sua conta na Derive, essa daqui é a sua página inicial, é a The Trader. O que mudou da primeira aula para essa aula atualizada? Você vai vir aqui, ó, em Traders Hub, que é essa parte superior aqui na parte esquerda, e aqui embaixo você tem as opções de conta. O que eu acho interessante? Primeiro, crie suas contas demonstrativas, tá? Suas contas demo, onde você recebe um saldo de 10 mil dólares para fazer suas operações sem tirar um real do bolso, né? Sem tirar um dólar do bolso. Você pode ganhar e perder tranquilamente, que você não precisa de um investimento inicial. Aqui na Traders Hub você vai alterar para a conta demo, e aqui você vai clicar para criar a sua conta. Tá vendo que eu já tenho duas contas aqui criadas? Eu vou pegar aqui, ó, conta real, para você não vai aparecer aquela parte, né? Como que já, como se já tivesse uma conta criada, e você vai clicar em criar. Assim que você cria essa conta, deixa eu voltar para cá na conta demo, você terá esse número aqui embaixo, que é o número exclusivo da sua conta. Já cria para as duas, tanto a conta Derived, que é onde você vai encontrar os índices sintéticos, e também a demo financeira, que é onde você vai encontrar pares cambiais, commodities, matérias-primas, né? Comodities, matérias-primas, para você fazer as suas operações. Criou essas duas contas, você vai baixar o MetaTrader 5. Para adiantar, eu já deixei o link para vocês na descrição desse vídeo, tá? Lá no primeiro comentário fixado, e também já tem na TraderBotsClub, logo abaixo do vídeo. Você vai vir aqui, ó, se você estiver assistindo pela TraderBotsClub, eu já deixo também o link para vocês efetuarem o download aqui, ó. Tá vendo o download de MetaTrader 5? Você vai lá, clica no botão de download do MetaTrader 5, faz o seu download aqui no Mediafire 100% seguro, vai lá na sua pastinha, instala o software, tá? Instala o programa. Assim que você abrir o seu MetaTrader, se não tiver nenhuma conta conectada, ele vai aparecer dessa forma, tá? Ele vai te recomendar três servidores da Deriv. Isso não tinha antes, era apenas um servidor, e você conectava depois a conta que você queria, se era a conta real ou se era a demo. Aqui nós temos a primeira conta, que é no primeiro server, tá? Server 1 da Deriv, Server 2 e o Server Demo. Faça primeiro a conexão dos servidores demo. Vem aqui na última, ó, Deriv.com Limited, dá um avançar. Aqui embaixo você vai selecionar, conectar-se a uma conta de negociação existente. Qual é o seu nome de usuário? É esse número que aparece na Deriv aqui, ó. Deriv de demo, primeiro você vai conectar a sua conta derivada, e você vai pegar esse número aqui, ó, 313-58439. Você vai pegar, claro, o seu número com a sua senha, tá? Quando você clica para criar uma conta, você vai lá colocar uma senha, e a sua conta será criada. Eu recomendo que você coloque a mesma senha da sua conta Deriv, tá? Aqui na corretora, para que você não se confunda e não esqueça a sua senha, beleza? Então vou colocar, ó, 313-58439. 313-58439. Aqui você vai colocar a sua senha, aqui você definiu, e vai dar um OK, concluir. Ele vai conectar, tá vendo, ó, já carregou aqui alguns ativos, se você quiser colocar para aparecer todos os ativos, aperta com o botão direito, mostrar tudo, pronto, todos os ativos estarão nessa telinha, tá? Mas, na segunda aula, a gente explora mais as ferramentas. Aqui embaixo, nessa tela, você tem aqui agora, na parte de contas, um sinalzinho de mais, onde você clica, clica novamente, e você tem aqui, ó, Deriv Demo, e a sua conta de índice sintético. Tá, Cristiano? Conectei minha conta de índice sintético. Quero agora conectar a minha conta, a conta financeira. Você vem em arquivo, abrir uma conta novamente, Deriv.com Limited, avançar, conectar-se a uma conta já existente, e agora você vai novamente na Deriv e pega o outro número, 313-58443. 313-58443. 313-58443. Vai lá, coloca a sua senha, e dá um concluir. Pronto. Vai conectar também, essa sua conta, só que desta vez, vocês estão vendo, são pares cambiais que tem, ó, mostrar tudo. Claro, mostrando tudo, vai aparecer mais pares, aparecerão as matérias-primas, todos os ativos que a Deriv disponibiliza, até criptomoedas, tá, gente? Então, agora você tem aqui, a conta financeira. Pronto. Conectei tanto a minha conta financeira e conta derivada na Deriv no MetaTrader 5. Só que agora eu quero conectar a minha conta real. Vou aqui novamente na Deriv, mudo para a conta real aqui em cima, tá vendo que eu não utilizei, enquanto você não utiliza, gente, por muito tempo, a conta no MetaTrader, ele vai e exclui a sua conta, tá? Aí você perde aquela conta, você tem que criar outra. Por isso que é sempre interessante você manter a sua conta ativa, tá? Mas não tem problema nenhum. Se você tiver saldo na sua conta, ela não será excluída. Mas se você deixar ela zerada lá, por algum, vai, um, dois meses aí, eu acho que no máximo, tá? Eles vão e tiram a sua conta do ar, mas você vai e cria outra, beleza? Aí você vem aqui, ó, clica em criar, estou na minha conta real agora, vou criar uma conta do índice sintético, conta derivada. Aqui você vai escolher, gente, a primeira opção, tá? Regulador EDR, aqui, ó, Derive, tá? Clicou aqui, deu um próximo, vai pedir a sua senha, você vai chegar e vai colocar. Pronto, adicionar conta, coisa rápida, tá, gente, ó. Aqui vai pedir pra você, se você quer transferir dinheiro pra ela agora, ou talvez mais tarde, eu clico talvez mais tarde aqui. Caso você tenha tido uma conta na Derive que já foi encerrada no MetaTrader, ela vai aparecer aqui, ó, conta encerrada, e a nova vai aparecer aqui desse lado, tá vendo? Você vai pegar e vai conectar essa conta que você acabou de criar. Aqui, ó, 61851751. Vamos lá, aqui, ó, arquivo, abrir uma conta, vou no servidor 1, conta existente, número do usuário, vamos lá, vamos pegar aqui qual que é o número certinho. 61851751. 61851751. 618, ó, vamos colocar assim que é melhor, né? 61851751, só pra ter certeza, senão não conecta, tá, gente? Se você colocar o número errado, você tem que deletar a conta que você colocou e colocar novamente. 61851751. Isso mesmo. Voltamos aqui, tenha dessa conta, que eu acabei de criar e dou um concluir. Beleza? Conta real conectada, tá? Agora, nessa conta aqui, você sim precisa ter saldo para fazer suas operações. Mesma coisa, mostrar tudo na mesma forma que eu tenho aqui na conta demo, agora eu tenho a conta real, está vendo aqui no canto esquerdo, na parte de contas, maisinho, aparece agora a demo server, a derive demo e a derive server, que é a conta real, está vendo, ó? Eu tenho essa daqui, que é a minha conta derivada, agora vamos criar também a conta real, que, ó, financeira, criar, coloca na primeira opção, tá? Derive como regulador aqui, coloca próximo, coloca lá a sua senha, adicionar conta, talvez mais tarde, está vendo? A mesma coisa apareceu aqui, como eu já tive uma conta financeira que já foi finalizada, ela vai aparecer aqui, mas depois ela é arquivada, tá? Então, vamos pegar a conta financeira nova, que é essa aqui de baixo, está vendo, ó? 9386790. 9386790. Vamos lá. Abrir uma conta, aqui você vai, ó, apareceu até a nova opção aqui, ó, como nós já temos a conta conectada lá, você pode, ela vai aparecer como recomendação, mas continua na derive holdings, tá? Você vai aqui, avançar, conectar aqui a conta, vamos pegar o número lá de novo, 9386790. 9386790. 9386790. Vai colocar aqui a sua senha. Opa, coloquei errado. Só para vocês verem também, gente, ó, eu coloquei a conta errada, ela apareceu aqui embaixo, está vendo, ó? Ela não carrega nenhum tipo de ativo. Eu vou excluir, clicando com o botão direito nela, e apertando excluir. Aqui, ó, realmente excluir? Beleza, foi excluída. Vamos lá, colocar ela certinho. Abrir uma conta, falei que foi de propósito, mas não foi não, eu dei um enter aqui, ao invés de apertar o botão certo, tá? Vem aqui, ó, limited, avançar, conectar, qual que é o número lá mesmo? Vamos lá. Aqui, 9386790, 938, 9386790. Vai colocar a senha. e vai dar um concluir. Pronto, agora a minha conta financeira real, já está conectada no MetaTrader 5, e eu posso começar as minhas operações, está vendo aqui, ó? Embaixo, minha conta financeira, minha conta derivada, tá? Sempre que está server do lado assim, é a sua conta real, e quando está derive demo, você tem as contas demo. Ah, quero alternar para a minha conta demo. Chega aqui, ó, dá dois cliques em cima dela, dá um ok, ele já vai para a sua conta demo automaticamente, tá? Quer colocar uma janela de operações? Clica com o botão direito aqui, janela do gráfico. Pronto, ele vai adicionar uma janelinha do gráfico. Como eu já tenho um template pronto, uma interface que eu gosto, eu venho aqui, ó, modelos principal, eu gosto assim. Na, nas próximas aulas aí, eu vou ensinar a vocês, como que vocês conseguem também personalizar essa tela, tá? Quero alterar agora para a conta derivada da minha conta real. Venho aqui, ver o server, clico duas vezes, dou um ok, ele já vai alternar, beleza? Então, essa aula foi realmente a conexão entre as contas, tá? Criando a conta lá na Deriv, que é a corretora principal que a gente utiliza. Aí você vai, cria a conta lá na Traders Hub da Deriv, que é essa partezinha aqui em cima, tá? Ó, Traders Hub. Aqui você cria a conta real, e aqui embaixo você cria a conta demo, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Vai adicionar a sua conta, vai também baixar o arquivo do MetaTrader SIM, que está na descrição, e no primeiro comentário fixado. Depois só seguir esse passo a passo, que eu fiz aqui no software, tá bom? Então, essa aqui a aula foi bem mais simples, bem mais objetiva nessa questão de criação e conexão. Na próxima aula do curso, vocês já entenderão como que funcionam, todos esses ícones e ferramentas, que o MetaTrader disponibiliza. Se você gostou, já se inscreve aí no canal, deixa aquele curtir, e também ativa as notificações, para não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida, deixa nos comentários também. Até mais, tchau!